Se para a torcida do Bahia esse jogo contra o Curitiba pode marcar o início de uma recuperação do Tricolor de Aço na competição, a torcida do Coxa está bem empolgada quanto ao futuro do clube, uma vez que o clube tem reforços interessantíssimos que vão estrear hoje contra o Tricolor de Aço. É o que a gente vai ver no vídeo de agora. Vamos embora? Fala nação Tricolor, tudo beleza? Bruno Queirás na área e estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal. Antes de mais nada eu gostaria de contar com o seu apoio, com a sua contribuição, deixando aquele velho dedo no like, se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativando as notificações para que você não perca nenhum conteúdo. Lembrando que essa é a única forma que você tem de ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Então deixe seu like e ative as notificações do canal, tá bom? Galerinha, o jogo de logo mais à noite, 20 horas, lá no Estádio Culto Pereira, marcará a estreia de alguns reforços importantes para a equipe do Curitiba, além de estrear o novo técnico do Esquadrão de Aço, Rogério Ceni. A torcida do Bahia está bem esperançosa para que esse jogo possa marcar o início de uma recuperação do Tricolor de Aço na competição. Mas, por outro lado, a galera do Curitiba também está muito empolgada, uma vez que o Curitiba irá estrear alguns reforços que são tratados como reforços de videogame para a galera lá do Coxa Branca. E é isso que a gente vai ver agora. Tem uma galera que trouxe aí, o Coxa Nautas, trouxe um vídeo a respeito dessa nova fase que o Curitiba pretende viver contra a equipe do Bahia e a gente colocou na tela aí para a gente ver o que é que eles estão falando por lá. Vamos nessa? Mas em relação ao jogo amanhã, é um jogo de vida ou morte para o Curitiba, né? Acho que amanhã não dá para dizer que é o jogo que vai definir o futuro do Curitiba, mas é uma vitória amanhã imprescindível. E aproveitar essa motivação da estreia dos reforços é fundamental. E eu tenho certeza que o Couto Pereira vai estar lotado, abarrotado de torcedores alviverdes amanhã e a gente vai, se Deus quiser, comemorar essa vitória e que seja uma vitória como foi aquela do Goiás, né? O início de uma nova caminhada para o Curitiba, de um novo começo, mais um recomeço do Curitiba nessa temporada. Que seja o último recomeço, né? Que a gente não aguenta mais esses recomeços, mas realmente amanhã é um jogo importante, né, João? O jogo contra o Bahia é um jogo que eu sempre estou falando que vai... É um jogo que vai definir muita coisa em termos de rebaixamento. O Bahia é o nosso principal adversário ali na disputa dessa última vaga, apesar de que hoje a gente está mais para trás um pouquinho. Sim. Mas o Couto vai melhorar de rendimento, né, João? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Kervin. Boa noite, Ricardo Honório. Um prazer tê-lo de volta aqui. E dizer que você, essa cadeira aí, eu fui encarregado, durante a sua ausência, de cuidar dessa cadeira aí, né, que com todo o merecimento é sua, né? Você merece, você merece, João. Então, falando do jogo, um jogo, como o Kervin disse, muito difícil, um jogo crucial para as pretensões futuras do Curitiba, né? Então, temos um fato novo, que é a estreia dos novos contratados, estádio deverá ter um bom público, e tudo deverá ajudar para que as coisas se encaminhem. Como diz o Marcelo, o Bahia, digamos, é um dos nossos adversários, porque é o primeiro ali fora da zona de rebaixamento. É o que hoje determina a nossa distância para sair da ZR. É o nosso, digamos assim, o nosso foco é o Bahia, que nós temos que alcançá-lo. Por enquanto, nós temos que alcançar o Bahia. Então, é isso. Vamos ver o que vai dar amanhã e tomara que dê bom para o Curitiba. É isso aí. Expectativa boa, né, de voltar a jogar no Couto Pereira. Eu acho que o Coxa estava numa fase tão ruim, e aquele adiamento do jogo do São Paulo, naquele momento, que a gente, cara, a gente ia para São Paulo para cumprir tabela, praticamente, né? O Coxa estava esmigalhado. E agora não, agora a gente vê que vamos ter provavelmente a estreia dos três, eu não sei como é que estão os treinamentos, mas, enfim, todos estão regulares para jogar essa partida. E a gente pode ver um Curitiba novo a partir desse jogo. Inclusive, o Gessé e o Samari saíram no BID hoje, então não estão garantidos. Eu só não sei, assim, pelo que a gente vem acompanhando, se o Gessé vai ser titular, né? Mas, com certeza, o Samari... Muito recente, né? E os demônios... Você já está atropelando a live, cara. Aí, galera, essa aí é a fala da galera lá do Coxa Nautas, né? Que estão com expectativa muito boa aí para esse duelo contra o Esporte Clube Bahia. Como eles falaram aí, né? O Curitiba vinha numa fase aí esmigalhado, de fato. Até a gente aqui tinha um sentimento, quando a gente viu aquela lista lá de jogos que o Bahia tinha para cumprir pela frente, né? A gente colocou esses três jogos, que seriam contra o Vasco, o Curitiba e o Santos, como duelos ali que a gente poderia ganhar de maneira mais fácil, né? Vamos dizer assim, mas, pelo próprio sentimento aí dos torcedores do Curitiba, a gente pode esperar um jogo bastante complicado na noite desta quinta-feira lá no Paraná. Quando se trata de reforços, né? Para a gente falar um pouco desses reforços que eles estão dizendo, Curitiba contratou três jogadores que estão sendo tratados aí como reforços de videogame, né? Aquele velho reforço de Master Liga, vamos dizer assim. Jogadores que estavam aí no futebol europeu, até em grandes clubes, como é o fato do Gessé Rodrigues, né? Que teve passagem por PSG, por Real Madrid, né? Onde ele se destacou muito no Real Madrid, né? Surgindo ali na época jogando ao lado de Cristiano Ronaldo também, né? Hoje em dia está no Curitiba, né? Um centroavante e conhece o caminho para fazer gols, né? Uma coisa que a gente não tem aqui, pelo menos até então, né? Espero que com o Rogério Senna, Everaldo e companhia possa reencontrar o caminho do gol. Mas vamos ver aqui uma notícia que saiu na galera do All Sports aqui, né? Falando a respeito desses novos reforços do Curitiba. Deixa eu jogar na tela. Prontinho, está na tela, papai. Curitiba registra. Registre, C. Rodrigues e Andréa Samares no bid. E dupla pode estrear contra o Bahia. O Curitiba poderá contar com dois reforços para o jogo do Bahia. Nesta quinta-feira, o atacante G. C. Rodrigues e o volante Andréa Samares foram inscritos no boletim informativo diário da CBF e poderão estrear na equipe em duelo que acontece às 20h, horário de Brasília, no Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí o Curitiba lançou aí nas suas redes sociais, né? Um chamado para a torcida. Achavam que eu estava desatento, não é? Nos encontramos no Couto amanhã. E aí a imagem da publicação do bid, dos dois atletas que são tidos como grandes reforços da temporada da equipe do Curitiba. G. C. Rodrigues, ex-Real Madrid e bicampeão da La Liga e da Liga dos Campeões, foi oficializado pelo Coxa na última sexta-feira. Atacante de 30 anos que estava sem clubes após o término da temporada com o Sampdoria da Itália. Desde julho, assinou um vínculo até o fim da temporada. Com o mesmo tempo de contrato de Jessé, Samaris foi anunciado pouco antes. Jogador grego de 34 anos chegou a ser a opção no meio de campo da equipe paranaense antes de assinar com o Curitiba. O atleta estava no Rio Ave de Portugal. Com os reforços, Curitiba tenta se reerguer no Brasileirão. O time comandado por Thiago Kolowski tem 14 pontos e amarga a lanterna do torneio. Na última rodada perdeu por 3x1 para a equipe do Fortaleza. Então, galera, como a gente viu, tanto no vídeo lá da galera do Coxa Nautos, é um Curitiba que chega diferente para o confronto contra o Bahia. É um Curitiba mais oxigenado, com a renovação de ânimo, vamos dizer assim. Assim como o torcedor do Bahia está encarando essa partida, com a chegada de Rogério Senna e a mudança no comando técnico. Eu acho que o Bahia, mesmo com esses reforços do Curitiba, ainda tem um plantel muito melhor. A gente tem plenas condições de chegar no Couto Pereira hoje, fazer uma grande partida e ganhar dessa equipe do Curitiba. Mas, como estamos falando, a gente precisa ter cautela, porque os reforços que irão estrear hoje pela equipe do Curitiba são reforços de fato que têm muita qualidade. E a galera do GE aqui trouxe a provável escalação do Bahia para o jogo de hoje e a gente vai ver agora aqui também. Vou jogar na tela aí, está aí na tela. Provável Bahia para enfrentar a equipe do Curitiba, às 20h lá no estádio Couto Pereira, deve ir com Marcos Felipe, Canui, Gabriel Xavier, Gilberto, Camino Cândido, Rezende, Tassiano e Léo Cittadini, Ademir, Everaldo e Rafael Ratão. Uma equipe não muito diferente do que vinha sendo trazida por Paiva. Inclusive, se eu não me engano, tirando a entrada de Gabriel Xavier, foi a equipe que enfrentou a equipe do Vasco na Arena Fontenova. Surgiram rumores tanto no Twitter, tanto como de outros influenciadores do Esporte Clube Bahia, que Iago Felipe poderia aparecer nessa escalação. Então, a gente precisa ficar atento ali. Provavelmente, uma hora antes do início da partida, já devemos ter a escalação oficial do técnico Rogério Senni. Primeira escalação dele à frente da equipe do Esporte Clube Bahia. O Curitiba deve ir a campo com Lucas Poli, Thiago Kulusevski, Renier e Jamerson. Samaris fazendo sua estreia, Bruno Gomes e Sebastião Gomes. Robson, atacante muito perigoso. Não foi bem na equipe do Fortaleza. O Fortaleza, a torcida do Fortaleza pegava no pé, mas é um cara que sempre aparece ali na área para fazer gols. Então, é bom que a gente tenha atenção com esse jogador. Marcelino Moreno e outra estreia que é de Slimane, atacante que também fará sua estreia hoje pela equipe do Curitiba. A equipe de arbitragem será comandada por Wagner do Nascimento Magalhães, assistido por Tiago Henrique Neto Corrêa e Daniel do Espírito Santo Parro. O VAR é comandado por Emerson de Almeida Ferreira, árbitro de Minas Gerais. Wagner do Nascimento, inclusive, é uma escolha muito polêmica. Eu não preciso nem falar nada, acho que vocês se lembram muito bem dele. Então, esse é o panorama para o jogo de hoje, para a gente ficar muito bem atento, que apesar do ânimo estar renovado, é um jogo que pode pregar peças para o Esporte Clube Bahia se não entrar extremamente ligado. E Rogério Senna tem uma ótima estreia à frente do Esporte Clube Bahia e a gente possa começar nosso caminho para sair dessa zona incômoda. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que sai aqui do Tricolor 1. Muito obrigado a todos, valeu!